Vamos dar uma olhada aqui no apartamento que fica no Glen, que fica lá na área dos Valentinos. Porque é o que tá faltando, né? É o apartamento do Glen. É o que tava faltando... quer dizer, o que tá faltando não, faltam na verdade dois. O do Glen e o Corpo e Plaza. Mas o do Glen é o primeiro dos mais caros, né? O da Zona Norte, que fica lá na área dos Maelstrom, custa 5 mil euro dólares. O do Japantown, custa 15. E agora a gente vai no Glen, lá em Haywood. Em Haywood, que é a área dos Valentinos. E a gente vai no sub-bairro de Haywood. A gente vai no sub-bairro. Eu não sei se eu chamo de sub-bairro. Não sei como chamar. Mas enfim, é no Glen. Vocês tão vendo aí. Tão mostrando aí no mapa aí pra vocês. Vamos dar uma olhada no apartamento que tem lá, porque eu acho que vocês vão gostar bastante. Vamos dar uma olhada no apartamento que tem lá, porque, né? Vamos conhecer esse apartamento. Vamos dar uma olhada. Vamos ver qual é desse apartamento aí. Por 40 mil, ele deve... deve não, né? Com certeza ele é melhor que a Choupana, né? A Possilga, que fica na Zona Norte. E o modesto apartamento do Japantown, que é bonitinho, aconchegante, mas, enfim, é modesto. Vamos ver como é que é a área, como é que é a vizinhança no Glen e como é que é o apartamento lá. Estamos aqui, então. Vamos dar uma olhadinha aqui no apartamento, na vizinhança. Vamos dar uma olhada aqui na área. Vocês estão vendo aqui, ó, essa entrada aqui é a entrada principal do apartamento, aqui no térreo, no prédio. E aqui, ó, a gente está do lado de uma avenida bem grande aqui, de uma autoestrada. Vocês podem ver, vocês podem perceber que não é uma área muito chique. É a primeira vez, pelo menos que eu lembre, que eu estou vendo esse efeito nublado bem forte, né? Céu nublado, é uma neblina que chega a descer, Night City. Vocês podem ver que a neblina está descendo, está entrando mesmo, pesado em Night City. Parece ser uma ruazinha um pouco mais tranquila comparativamente com avenidas ultra-mega movimentadas de Night City. Então o barulho deve ser um pouco reduzido. Eu falo isso, eu sei que eu estou aqui meio que me deixando levar por um roleplay, até porque eu moro no primeiro andar em frente de uma avenida mega barulhenta e é o horroroso barulho que tem aqui. E olha o hall de entrada deste prédio. Aqui nós temos um atendente, barra porteiro. Olha que maneiro isso. Tem um hallzinho, tem sofá. Dá pra ver que já é um pouquinho mais um nívelzinho acima, né? Em comparação com os outros dois apartamentos que nós temos. Os outros três, eu diria, né? Vamos dar uma olhada. A gente está subindo pra caramba. É um apartamento alto, dá pra ver que é alto. Prédio alto e é um apartamento alto. Olha que foda isso aqui. É um flat, brother. É um flat. Eu amo flats. Meu sonho é morar num flat. O elevador para dentro do apartamento. Dentro do flat. Isso é sensacional. Isso é muito bom. Eu adoro isso. Olha aí, ó. Exclusivo. E é um flat com uma cara bem moderna. Porque vocês podem ver que ele não esconde canos, fios. Ele mistura rústico com moderno. Tem tijolo, tem madeira, tem ferro. Olha o armário de armas. Que foda. Tomara que Cidi dê um propósito pra esse armário de armas. Além de ser apenas um local, um cenário, né? Onde você guarda as armas icônicas e você acessa o teu stash, teu inventário. Tomara que você, de fato, use essa mesa pra modificar armas, pra mexer. Que apareça a animação de você mexendo. Tomara. Fallout 4 tem isso. Vários jogos tem isso, né? O próprio Metro. E olha que legal. Olha que flat legal. Tem até um pilotiz aqui em cima. E olha que incrível que fica esse flat com esse tipo de tempo. Esse tipo de tempo todo nublado e tal. Muito bom, né? Aqui a mesinha com computador. Muito foda a mesa com computador ali, toda organizada. Tem um tapetão aqui. Uma escada pro pilotiz. Olha isso. Tem um saco de pancada. É um saco de pancada aquilo ali? Eu acho que é um saco de pancada. É um saco de treino, hein? Saco de boxe. Olha que legal aqui essa sala, entre aspas, né? Essa área aqui de entretenimento. Tem uma vitrola aqui. Toca disps. O sofá bonito combina com o restante do apartamento. Vocês podem ver que tem áreas que o piso é meio chapeado. Um aço, um ferro, um escovado. E outras que é madeira. Tem tapete. Tem um salto, né? Olha que confortável isso aqui. Olha que aconchegante. Olha o tamanho dessa tela. Olha o tamanho dessa tela de TV, cara. Que coisa incrível. Olha os carros passando ali no meio da neblina. Não sei se vocês repararam ali, à esquerda do vidro. Morar nesse flat aqui, em épocas de frio como essa, e tá bem nublado, tá chuvoso, deve ser incrível. Imagina a ventania que é isso aqui. Se você abrir qualquer frestinha da janela. Imagina que em temperatura agradável que não deve ser aqui em cima. Bem fresco. Você foge do frio, foge da poluição. A maior parte da poluição, né? A maior parte. Não completa, afinal de contas, é uma realidade cyberpunk. A maior parte da poluição sonora também. Olha lá, tá lá embaixo, a cidade. E olha que legal. Olha os carros voadores passando ali. E olha que legal. Tem as árvores lá. Vai dar pra ver muito melhor quando essa neblina dissipar. O bom dessa neblina é que ela dá uma limpada também no visual. Deixa tudo bem clean. E reparem no tamanho dessas janelas, né? São janelões. Esse prédio aqui, esse apartamento aqui, absurdamente, assim, bem iluminado. E olhem só. Com janelas grandes dessas, Se você não tem um sistema eletrônico ou mesmo mecânico de cortinas, você não tem privacidade alguma. Só que o posicionamento deste apartamento em relação ao restante da cidade, ele te dá essa privacidade. Ó, a neblina dissipou, tá abrindo o tempo. E essa é a nossa visão. Olha que legal. Olha que legal isso. Olha que negócio foda. Olha que negócio maneiro. Imagine você todos os dias acordar e você acorda com essa visão, né? Você acorda com essa paisagem. Você volta pra casa à noite. Deve ficar linda essa paisagem também, toda iluminada. E aí você curte aqui sua TV. A própria TV, a tela dela é tão grande que te dá um pouquinho de privacidade ali pra você ficar mais à vontade ali sentado no sofá. Embora vocês podem ver que em volta desse prédio aqui, apesar dessa torre número 3, ela tá meio distante. E da mesma forma que a gente não consegue enxergar dentro dos apartamentos da torre 3, de lá pra cá eles também não conseguem. aqui tem uma mesa de pilhar, sinuca. Dá pra você interagir ali colocando a bola no buraco, mas é só isso. Eu quero acreditar que, eventualmente, estas mesas têm um propósito, que a gente possa jogar minigames, etc. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não é possível que a CD não vá explorar isso. Tem tantos jogos que exploram. Não faz o menor sentido a CD não explorar. Aqui o bar. Vocês podem ver esse salto aqui. Olha que lindo o piso desse apartamento. E aqui uma máquina de café expresso. Que da hora. Que da hora. Seria mais maneiro se você pudesse escolher entre todas aquelas opções ali. Tem suco de laranja. Tem suco de maçã. Tem água mineral. Tem várias coisas ali. Olha a quantidade de bebida que tem aqui. Nesse nosso bar. Dá pra ver que é um alto nível. Esse apartamento aqui. Este apartamento. Este apartamento é um salto. Ele é um salto em relação ao apartamento base. Esse apartamento aqui. Esse flat. Olha. Olha a... Olha esse lustre aqui em cima. E olha o tamanho dessas janelas. E a disposição das colunas e do pilotis. Faz com que você aproveite um espaço que não seria aproveitado. E também não reduz o espaço embaixo. A gente está posicionado em uma torre em que nós temos privacidade apesar dessas janelas enormes. Isso daqui é uma cozinha. Aquilo ali é um fogão. Está vendo? Ali embaixo tem locais que você pode escolher um tipo de comida. A tábua pra você cortar. Olha os teus alimentos. Vamos dar uma olhada no andar de cima, no pilotis. Vamos subir aqui no pilotis. Olha que legal o teto. Olha que legal o teto. Totalmente rústico. Isso é uma tendência. Isso é uma tendência. Muito comum, inclusive nos dias de hoje. Olha a nossa cama aqui. Bonita. Olha que agradável você acordar. Olha o teto que maneiro. Bem rústico. Olha que agradável é você acordar e ter essa visão. Aquelas janelas enormes. Você já olha ali e já tem essa visão incrível. E tem um pedaço do chão ali que é gradeado. Está vendo? Que aumenta a sensação de espaço. Estamos com os nossos Wall Star pendurados ali. Há aqui uma espécie de um... Como é que é o nome disso? Uma arara, né? Pra você pendurar suas jaquetas mais chiques. Inclusive, algumas dessas jaquetas eu tenho mesmo. O All Starzinho. Firme e forte. Na realidade, Cyberpunk no futuro. Vamos dar uma olhada no banheiro agora. Olha esse banheiro. Olha esse banheiro. Que coisa maravilhosa. Que banheiro é esse? Dá até vontade. Dá até gosto de você levantar de manhã pra fazer suas obrigações diárias. Olha isso. Parede de tijolos. Super espaçoso. Eu só mudaria uma coisa nesse banheiro. Eu acho que está errado. A parte da planta está maravilhosa. Está muito boa. Olha o tamanho dessa pia, cara. Olha o tamanho desse espelho. Que coisa incrível. Muito bom. Deve ser muito bom você ter um espelho grandão assim num banheiro, né? Pra você. Mas vamos lá. Uma coisa eu mudaria nesse banheiro. Que eu acho que ele pode ficar mais... Esse piso do chuveiro aqui eu achei incrível. Você tem ali um gradeado que a sujeira já escorre pelo gradeado. Olha ali. Fica muito mais fácil de secar o piso. Eu achei maravilhoso. Inclusive, eu penso muito se um dia eu tiver dinheiro pra eu construir minha própria casa um tipo de piso de banheiro que eu faria exatamente esse piso que vocês viram aí. Mas uma coisa eu acho que está errado com esse banheiro. Esse banheiro ele é frio. É muito metal no banheiro. Esse banheiro precisa de mais... de ser um pouco mais claro e ter um pouco mais de detalhes rústicos nele. Talvez pedras, madeiras, algumas plantas, mais plantas. É porque não é o último andar. Se fosse o último andar poderia até colocar um teto solar nele. Ficaria perfeito. Mas incrível esse banheiro, né? Essa planta aqui com esse detalhe em madeira ali, essa janelinha em madeira, essa grade em madeira. Eu acho que está muito dourado, muito dourado, muito pretencioso esse banheiro. Mas no geral, um box super largo, confortável. Você não fica batendo os cotovelos, não fica batendo o joelho quando se mexe. Nossa, que maneiro esse flat. Que maneiro. Primeiro flat. Não, segundo, né? A gente já... O apartamento base é uma espécie de flat. Uma espécie de flat. Esse aqui tem mais cara de flat do que o outro. São... Olha, olha que... Tem uma biblioteca ali em cima, galera. Tem uma biblioteca ali. Vamos explorar mais um pouquinho. Olha aí, ó. Metal com tijolo. Essa é uma ideia. É uma tendência, inclusive. É uma tendência de decoração bem atual. É moderno isso. Você misturar madeira, tijolo com metal, com aço escovado, com pedra. É muito bom. É bem moderno mesmo. Eu amei esse chão. Eu amei esse chão aqui. Acho que poderia... Ainda acho que esse chão está um pouquinho frio. Ele está muito escuro. Daria até para dar uma... Se fosse possível fazer personalização, né? Nestes apartamentos, eu faria algumas. Deixaria um pouquinho mais claro esse flat. Mais uma vez, mostrando para vocês, não tem o Easy, né? Não tem o Easy Estates. Ou seja, mais uma vez, confirmando que, pelo menos por enquanto, você não pode personalizar os apartamentos novos que a CID trouxe. E você não pode comprar, você não pode adquirir novos apartamentos, a não ser através do seu apartamento base. Através do seu flat inicial do jogo. Mas isso é só uma amostra. Isso é apenas uma amostra de como a CID Project pode explorar espaços vazios nesse jogo. Um comentário breve aqui. que mesa... Pô, uma puta de uma mesa gamer aquilo ali, né? Tanto para estúdio quanto para entretenimento. Uma puta de uma mesa gamer. Você tem ali três telões, só a cadeira que não é muito confortável. Olha que legal as luzes aqui. Olha que legal as luzes aqui. Eu tava na verdade tentando apagar a luz, mas aquela luz ali você não mexe, não. Mas eu gostei disso. Eu gostei dessas luzes expostas dessa maneira. Tipo uns mini refletores, né? Gostei demais. Gostei do fato de você pode olhar o pilotiz e ver uma parte dele transparente. Tá aí, ó. Tô mostrando pra vocês de novo aquele candelabro todo chique ali no teto. Vamos dar uma olhada nesse apartamento à noite. Eu acho que vai ser muito maneiro se você olhar ele à noite. infelizmente, tá com neblina, mas daqui a pouco a neblina dissipa. Aí, ó, dissipou. Olha o nosso flat à noite. E pelas cores escuras dele, né? Tem muito marrom, preto, cinza, chumbo, cinza escuro. Olha aqui o look dele que da hora à noite. Tem até uma garça, uma garça de cobre ali perto da janela. Olha que foda esse apartamento à noite. Lembrando que eu tô com boa parte do meu RTX desligado, tá? Esse apartamento aqui com o RTX ligado deve ficar mais foda ainda. Olha só, você vai dormir à noite ou se você for notívago, você tá acordando agora à noite pra começar seu dia e você tem essa visão. Muito foda, hein? Olha a privacidade você ter... receber amigos, receber tchu-tchu especial, tua cara a metade, num flat desse, vai dizer que não tem clima. Hein? Afrodisíaco esse flat aqui, esse apartamento aqui é foda. eu achei ele maravilhoso. Vamos dar uma olhada na biblioteca? A única coisa que eu não curti foi a biblioteca, porque eu não curti a luz usada na biblioteca. Tudo bem que é uma luz adequada para leitura, mas a biblioteca eu achei fria demais. Tem uma estátua aqui, não me lembro se tem essa estátua no Glen em Haywood, não me lembro. Eu sei que aquela outra estátua do Japantown tem, uma gigante, lá no Kaburki, lá perto do Kaburki. mas tem um dragãozinho ali, olha aí, mais outro dragão ali, olha os nossos livros. Seria bem interessante se você pudesse acessar os livros e em The Witcher você tem uma cacetada de livros para ler, eu li acho que todos os que eu peguei. Histórias incríveis, não achei entediante, não achei cansativo. Ah, agora que eu reparei uns tacos, uns tacos de bilhar ali colado com a janela. Olha como é que fica, olha esse marrom escuro no vidro por causa da noite, de algumas luzes da noite, a noite também tem uma cor. E a neblina fica esse marronzão escuro, olha que da hora, você está aqui escondido nesse apartamento, no meio dessa neblina espessa, dessa nuvem, desse marrom escuro, você está aqui tranquilo, 100% de privacidade, sozinho, com amigos, com alguém especial. A luz do elevador entrando, as luzes dos refletores e candelabros, lustres, as luzes que vêm das lâmpadas da janela. Vamos dar uma sentada aqui e dar uma curtida. Olha isso, olha esse apartamento, que coisa maravilhosa. Eu gostaria de poder apagar algumas luzes, eu gostaria de, sei lá, deixar um mínimo, mínimo de luzes nesse apartamento para dar uma olhada como é que ele fica. Uma das luzes que eu gostaria de apagar é essa da biblioteca. Eu deixaria essa que vocês estão vendo ali, perto daquele quadro, aquela ali perto da arara, das jaquetas, a dos computadores, apagaria essas das janelas, apagaria esse refletorzinho aqui que está atrás de mim. Esse candelabro grandão ali, esse lustre grande eu apagaria, só para dar uma olhada nesse apartamento mais escuro, tem que dar essa opção para a gente, de apagar as luzes e acendê-las conforme a gente quer acender. Imagina, você apaga a maior parte dessas luzes e vai jogar alguma coisa ali ou assiste um filme, uma série aqui. Já pensou? Eu estou vendo uma série maravilhosa chamada What Do We Do When The Night Falls? Acho que é isso. É uma série de vampiros, de comédia. Eu estou amando essa série. Estou amando. Imagina você vendo a sua série, aquela aquela coreana de zumbis ou uma de vampiros ou qualquer uma que você queira ver seus filmes de super-herói, ver um programa na National Geographic que você gosta muito, jogar um jogo que você quer num flat desse numa TV dessa. Tudo, a maior parte das luzes apagadas você só curtindo. Puta, que legal. Ou liga uma musiquinha, fica relaxando, pega aquele livro que você está muito afim de ler ou vai lá para a sua cama, deita, relaxa, lê, um animal de estimação para te fazer companhia. Cara, maravilhoso. Está aí, indicação do flat do Glen. Até agora o mais maneiro, o mais maneiro. Repito, o do Japantown é super aconchegante, mas esse flat do Glen, puta merda, que maneiro. Que maneiro. É um lugar para você morar em Night City. E eu vou dizer mais, eu acho que esses quatro apartamentos são o começo. são apenas o começo. Porque ainda tem aquela área ultra mega chique de bilionários, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro, que tem só mansão, provavelmente vai ter mansão para a gente comprar lá. E tem mais alguns sub-bairros que a gente ainda pode, nas próprias zonas, Pacífica, não tem nada para comprar. Tudo bem que Pacífica também não tem nada para vender, mas seria maneiro. imagina que tipo de apartamento ou de, sei lá, tipo de esconderijo você não teria em Pacífica. Já pensou que tipo de esconderijo não seria? Eu, olha, tem tanta coisa para fazer em Cyberpunk. a CD tem aonde aumentar conteúdo, explorar conteúdo, esse jogo. Se No Man's Sky, de 2015 para cá, não para de ganhar conteúdo e continua um jogo relevante, cada vez mais relevante, cada vez mais, um jogo melhor e melhor e melhor, Cyberpunk pode seguir os mesmos passos. Eu consigo, eu consigo me imaginar em 2026, 2027 jogando Cyberpunk. Dependendo de expansões que eles tragam, de conteúdo para o jogo, dá para você, só que tem que aumentar conteúdo, tem que aumentar coisas para você poder fazer. Mas é isso, é isso. Está aí, dica de apartamento no Glen, assim vocês sabem que dinheiro em Cyberpunk não é tão fácil conseguir, não é tão fácil acumular, porque os carros são caros, e às vezes a gente é obrigado a gastar alguma grana. Então, eu já estou apresentando os apartamentos aqui para vocês saberem exatamente o que vocês querem comprar, para não ficar gastando. Às vezes, vou comprar um, vou comprar outro, vou comprar outro. Vocês só têm a chance de olhar o apartamento por dentro depois que vocês compram. Então, já estou aí apresentando para vocês saberem, não perderem tempo, saberem exatamente o que vocês querem. Eu ainda acho que todo mundo vai comprar todos. Eu acho que vocês vão comprar todos, se vocês conseguirem. Mas, se tiver com a grana meio apertada, eu só posso comprar um. Tomara que esse vídeo ajude vocês. Beleza? Um abraço para todo mundo, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Ah, só para lembrar, o próximo vídeo de Cyberpunk é o apartamento do Corp Plaza, hein? Imagine se esse flat no Glen foi foda, como é que não deve ser o apartamento do Corp Plaza? Então, fiquem ligados aí. Abraço. Vamos lá.